Um cabra, depois de três dias, veja bem, o cabra, o nome dele é Benjamin Alferes, 42 anos de idade, o cabra é viado, homossexual, os intelectuais não gostam que eu falo viado, tem que falar, se é viado é viado né, vamos fazer o que, então vamos inventar um nome melhor, é, torre baitola, baitolaço, não é não, giletório, rede de esgoto, gostou da rede de esgoto, não é não, ele tem 42 anos, tem três varejões de carnes em São Paulo, passagens por estelionato, arrumou um caso de amor, entrou dentro do apartamento, o cara transou com ele, limpou na camisa, matou, fechou a porta e fugiu pela janela, você quer ver? O cara entrou no apartamento do bicha, transou com ele, limpou o cogumelo na camisa, na camisória, matou o cara, fechou a porta e fugiu pela janela, quer ver? Coloca no ar, vamos lá. Benjamin Alferes, de 42 anos, é este homem de barba que aparece nesta foto, ele era dono de três varejões de carne, e morava nesta kitnet no bairro do Glicério, região central de São Paulo, ele foi visto pela última vez, às 11 horas da noite, no corredor do prédio, segundo vizinhos, um amigo e ex-funcionário dele, conhecido como Carequinha, estava esperando no apartamento, por volta da meia noite, o vizinho ao lado escutou gritos de socorro e chamou a polícia, quando a porta foi arrombada, Benjamin estava morto no chão com uma faca sobre o peito, a polícia suspeita que o assassino tenha fugido pela janela, Benjamin Alferes era homossexual e tem passagens pela polícia por crime de estelionato. Coloca a imagem do homem, isso é pra contar, porque às vezes você vê no jornal, você não acredita, você ouve no rádio, pega o radinho, o tijolinho de ouvido e fica ali, mas será que é verdade? Mas vamos ir no cadeia nacional com o Dalborga, com o Alborguete, pra ver se é verdade, esse homem que está na sua televisão, Brasil, ele é bicha, homossexual, o cara é rico, tem três varejões de carne, carro, apartamento, só que gosta de abrir a tampa da rede de esgoto, entendeu? Brincar com o anelzinho de cor, agora um problema também do anel dele, ninguém tem nada que ver com isso, tá, seu sabuguete? Mexe com o anel de cor, muito bem, convidou um vagabundo, deve estar me assistindo agora em São Paulo, esse vagabundo, né vagabundo? Eu, assassino, você que matou a bicha aí, está me assistindo, vagabundo? Matador, assassino, cafajeste, você tem que ir pra cadeia, vagabundo. Pegou o cabra aí, foi pro apartamento dele, entrou dentro do apartamento, chega aqui, entrou dentro do apartamento, tiraram a roupa, ficaram pelados, brincaram de gangorra, de nananinê. na nãi, tu tuque bem, pegá, papai fo inal faça, mamãe fo panaceá, silinei facate, silinei pará, clamamei e tungam ganá, clamamei e tungam ganá, Aí, terminou, pegou o cogumelo na camisa, brincou na camisa, matou com uma facada nas costas, 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 nas costas. Fechou a porta do apartamento, fechou, creque, creque é o barulho da chave, entendeu? Às vezes vocês vão pensar que é outra coisa. Creque. Não, o barulho de chave não é assim. Flash pass. Flash pass. É assim, mais ou menos. Depende da fechadura também. Se for fechadura de pobre, fechadura de rico é. É que nem banheiro de rico. Você aperta banheiro de rico, você aperta a descarga, faz. Você aperta banheiro de pobre, puxa a descarga, cai tudo em cima. Você afasta, desgraça, o pedreiro não arrumou, gente. É uma desgraça. É, banheiro de rico, banheiro de pobre, é uma desgraça. Matou, fugiu pela janela. Agora o homem, cadê o homem? Tá aí, ó. O da barba. Está morto. Sepultado. Está no cemitério. E agora, o assassino, o assassino, o assassino, ainda não foi para a cadeia. Não foi, não está atrás das graças.